tá evoluindo muito rápido existe algum movimento do pessoal da dublagem pra limitar alguma coisa nesse sentido porque assim, pro capitalismo desculpa a máquina vai ser muito mais barata que o material humano em algum tempo e vai trabalhar mais, sem cansar não, vai sem fazer nada tem vários elementos a favor da inteligência artificial obrigado vó por exemplo, o ator fica doente fica rouco, não viaja continua o trabalho com a inteligência artificial você não tem esse problema pode ter a treta de contrato ou de cachê, enfim um monte de coisas do dia a dia que envolvem ser humano caem, de certa forma então isso facilita muito pra eles seria inteligência artificial vamos voltar lá pros anos 90, 80 hoje pra dublagem o que foi o grafismo pro cara que desenhava o computador hoje roubou o trabalho do cara que fazia manual aquilo seria meio isso ou não? eu acho que não, cara porque assim, é aquela coisa a história lá do John Lester com a Pixar você muda, modifica a tua forma de trabalhar mas continua trabalhando se você quiser modificar você pode modificar a partir do momento que uma coisa toma o seu lugar não tem modificação é, ali você vai desenhar no papel você vai desenhar no computador se você continua a trabalhar mas você precisa de alguém pra desenhar exatamente me conta que pé tá isso como é que tá você que é dono de produtora de dublagem você que é um puta cara o negócio que ele mostrou pra gente aqui ele fazendo em várias línguas é absurdo, cara você faz eu recebi aquela foto minha e do Edu uma foto você abraçando aí daqui a pouco a foto se mexe eu abraço ele eu falei, bicho, que isso? é louco, né? que absurdo, cara eu queria saber como é que é o Edu? existe uma associação dos atores, né? que tá vendo o que é possível fazer tipo isso criar uma regulamentação pra não virar bagunça legal, legal então isso é importante realmente se não virar bagunça mesmo é verdade é importante não virar isso pra qualquer que as pessoas a dublagem fica muito em voga assim, por quê? porque tem muitos vídeos na internet mas na verdade pode acabar com qualquer coisa a qualquer momento se não houver regulamentação até costumo brincar que se você puser lá no chat GPT pô, eu tô sentindo isso, 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 isso o que que pode ser? ah, é um tal doença vírus é, é um tal doença então você precisa o que que eu deveria tomar? ah, eu tomo esse antibiótico só que você não pode ir lá e falar ah, o chat GPT mandou eu tomar esse antibiótico você tem que ir no médico o cara tem a receita então isso é regulamentação isso serve pra pra qualquer coisa então acho que é importante realmente ter porque senão vira zona você tem razão agora eu acho que cabe mais aos atores além de, claro buscar a regulamentação né, da forma correta junto a Senado Câmara e tal mas entender que que é uma realidade e que não vai ter volta e é como eu me adapto a essa realidade como é então uma coisa que eu que eu penso, né pra dar exemplos então o Bob Esponja é um personagem que é um desenho então ele vai ser igual pro resto da vida que nem o pica-pau que a gente viu aqui tem uma variação mas é o pica-pau então é interessante para o dono do produto e para o público que o pica-pau tenha a mesma voz eternamente exatamente então vamos supor eu chego na vaia com o vice-versa vamos fazer um negócio aqui eu não dublo mais Bob Esponja então você não tem mais problema com data com não sei o que e eu também não preciso botar na minha agenda horário pra dublar e aí então fechou, fechou, fechou inteligência artificial minha voz e tal eu vou estar recebendo sem precisar estar indo lá entendi eu posso estar fazendo outro trabalho posso abrir uma padaria então eu acho que às vezes os atores pensam muito só no que estão no que podem perder e não em como eu posso vir a ganhar também tem esse lado porque que só o seu Disney vai ganhar mas você já testou isso? não, não é uma coisa que ainda está um pouco distante da gente aqui do nosso dia a dia tem uma questão delicada nisso, né? porque assim, ok nós que temos um portfólio aí imenso gigantesco de personagens sim, sim de vozes de vozes e coisas a gente realmente isso é um caminho viável uma possibilidade é um benefício é um benefício uma possibilidade muito viável né? de você chegar e negociar isso e falar assim olha, minha voz meu timbre minha forma de interpretar tal tô vendendo isso aqui pra você e eu tenho um um ticarica tica lá pra fazer pra ganhar sem trabalhar mas pra você usar todo esse meu potencial dentro do seu trabalho mas e as futuras gerações? e os futuros projetos? então esse é o problema mas aí a gente vai cair nisso em todas as áreas a gente vai cair em Hollywood com os atores a gente vai cair com os roteiristas é, o ator já não faz mais sentido você concorda? sim do mesmo jeito não, vou dar um exemplo quantas animações hoje existem? milhares sim que não precisa de atores sim não, e nada impede o cara lá eu não sei se foi um italiano lá que criou um avatar lá pro Instagram que ganha na TV apresentadora de jornal eu vi isso e tem uma espanhola também que parece que é uma uma jornalista uma jornalista sei lá e é um cara é perfeito e é perfeito entendeu? e tem um monte de gente que segue a mulher sabendo que ela não é uma mulher real que ela é um avatar de alguém criado e tá tudo bem e mandam cartas de amor e confissões de amor e o caramba 4 então a gente tá vivendo um momento cara, que realmente não dá pra prever onde isso vai parar a gente não tem como prever agora as possibilidades são inúmeras pra todos os lados tomara que nós como humanos saibamos conduzir esse processo porque assim o final das contas também que é uma coisa na minha cabeça cara, o pior desse cenário todo não é a dublagem é a vida cara não, o que vai ter de golpe não, não é só golpe não, eu tô falando da vida mesmo porque assim o que que nós seres humanos sempre fizemos com aquilo que nos atrapalha não nos interessa e é inferior a gente elimina manda embora dodô quase não existe mais dodô desde o século XIX não é? era um pássaro que andava então não existe mais então assim será que um dia a inteligência artificial vai falar o que que eu tô trabalhando com essa cambada de besta que não sabe pensar que não é racional que chora que tem emoção que tem raiva que quer destruir o mundo às vezes quer se destruir o futuro, irmão é, exatamente a máquina se virando contra a humanidade então assim se a gente parar pra pensar dentro de um cenário pessimista as possibilidades são infinitas o que a gente tem que pensar é nas saídas de cada uma dessas ratoeiras que a gente tá tentando desviar nesse momento já tem alguma alguma obra já feita em inteligência artificial profissionalmente falando executada na TV no mundo saiu na no Globoplay um voice over que é aquele que você ouve a voz original e a voz em português junto, sabe? ah, ele pegou o ator gringo e transformou em português o mesmo último eles pegaram algumas algumas das pessoas que davam depoimento que era um documentário e puseram elas falando em português através do inteligência artificial só que eles divulgaram isso e aí o público caiu matando em cima e tal então a gente não sabe o que vai acontecer pode haver uma rejeição absurda é porque se é 75 ou 80% do público prefere dublado já pensou 50% falando ah, se eu não quero então tem todo quanto vai custar também não se sabe quanto vai custar às vezes é mais barato dublar com 40 pessoas você contratar uma empresa pra fazer isso outra coisa é uma discussão muito grande então por exemplo Arnold Schwarzenegger hoje em dia existe tecnologia aí a gente fala caramba existe tecnologia então eu não quero mais ser dublado em nenhuma língua eu quero que seja a minha voz exatamente ele não tem esse direito verdade ele tem totalmente esse direito verdade você vê a semântica é muito grande é muito grande só que por exemplo hoje você pode pegar a voz dele e botar na língua que for mas hoje você não aperta o botão e põe na língua que for você precisa que o Garcia ou qualquer um duble e aí você troca a voz porque precisa da inflexão o jeito que cada língua a nossa inflexão brasileira depois que você fez aí dá pra fazer se só trocar vira um papo de louco vai ser mais versão brasileira vai ser inflexão brasileira foi o que mais ou menos o Bussunda fez com a ajuda do Mauro Ramos quando ele fez o Shrek ele tinha tinha sido dublado primeiro por um cara maravilhoso que é o Mauro Ramos que fazia TV Colosso fazia o capachão da TV Colosso que aliás eu fazia também fazia o JF e tal enfim ele foi o cara que guiou o Bussunda fez todo e o Bussunda foi atrás dele e assim e muito bacana do Bussunda também não ter essa coisa não, não, não eu faço aqui do meu jeito não, ele realmente falou poxa, isso vai me ajudar muito e ajudou realmente então talvez esse seja um caminho mas cara a discussão pra mim é muito mais tantos botõezinhos que a gente tem no mundo se a inteligência artificial disser quer saber vou acabar com isso aqui vamos acabar com esse negócio aqui porque esses caras são esses caras estão discutindo então eu acho que é muito maior a discussão a dublagem me preocupa mas me preocupa um pouco menos porque de qualquer maneira você criando cara a inteligência artificial tá dando pra gente também a possibilidade e aquilo que eu mostrei pra vocês eu tô aprendendo porque é exatamente isso eu quero criar cara eu quero fazer outras coisas eu quero usar isso a meu favor usar a minha voz e de repente criar alguma coisa que eu antes não podia criar eu sou formado de cinema por exemplo eu tenho roteiros que eu queria fazer mas aí pra você criar uma equipe conseguir juntar uma galera pra fazer no amor porque sem grana pô de repente eu faço pelo menos um esboço em inteligência artificial e depois vendo isso eu falo assim pô legal vai ser mais ou menos assim vamos fazer quer entendeu então tem vários caminhos agora a gente não pode ficar parado sentado na calçada chorando esperando né ou lutando contra que nem um o que não tem volta é